E aí galerinha, beleza? Antes de começar o vídeo eu só gostaria de dar um pequeno recado Que... Felizmente... Logo mais eu vou... Eu não sei, né? Eu vou meio que parar um pouco com os vídeos Que eu vou ficar sem internet Pelo fato de que como eu não estou trabalhando Então basicamente eu... Dependo de dinheiro, né? Mas enfim, infelizmente, mas assim, eu não vou largar o canal certo, eu gostaria de a compreensão de vocês que, eu não sei, caso eu fique fora por algum tempo, vocês não se desescrevam do canal, beleza? É coisa rápida, se daqui pra lá, daqui pro finalzinho do mês eu arrumar o dinheiro, pagar a internet, eu não paro não, peço que vocês, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, certo? Live todos os dias, beleza? Obrigado e até o vídeo. E aí galera, beleza? Aqui que eu vos falo é o Lorde dos Games. Encontrei essa galerinha aqui topzera aqui ó, tá vindo gravar aqui conosco, um salve para o Chris Landel, salve para o LocoLoco1515, salve para o XX, pai de santo, xx, esse é o salve para o Carbuloso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é nós, estamos juntos, e vamos lá para o novo mapa, vamos lá para o mapa novo, mostrar as questões. E aí? Só não dou uma ligada no meu ventilador agora, porque não sei que gringrina deu nele, que ele comece a fazer uma zoadinha meia louca. E aí? Vamos lá no mapa lá, eu volto. Desculpe também se o áudio do meu microfone estiver um pouco baixo, parece que está meio estourado, porque já faz mais de dois anos que eu tenho esse fone. A galera chegou em peso aí. O bom é que essas questas aqui é tudo no mapa aqui, certo? Essas questas aqui é tudo nesse mapa. O bom é isso. E o fresco do cachorro tá latindo. E o cara vem aqui pra me doar uma conta. Que tipo de conta, no SPC ou no Serasa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Vamos dar um salto com uma nula aí. Ah galera, esse Shadow Mode vocês peguem porque... Não. Você é burro cara, que loucura. Como você é burro... Deixa quieto É... pra trocar no Merge Shop daqui Deixa eu falar um pouco no discurso pro áudio não ficar muito desvoado Tá querendo agradecer essa galerinha que chegou aí no mapa Pra ajudar aqui na gravação do vídeo E aí Olha a classe desses malucos Bora ver qual são as classes Temos um Ash Paladin, um Shadow Stalking Shows Leia Berserker Blaze Binder, Amagi Infinity Legion Dark Castle Shadow Stalking of Time que é minha A Legion Donkey King Boa, boa, são classes ótimas Amori e Far Amori e Far Né Não é? Porque eu adoro isso É, eu não sou zoadinha É porque você é humilde Não sei se você escreveu Eu sei que eu escrevi o mido errado Eu sei... Então... É, eu escrevi errado Cara ali tá vendo estrelas Cara ali tá vendo estrelas E aí Eu sei... 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 Ah, vou derreter aqui mesmo. Ah, Shadow... Saco. Shadow Sight General. E pô, eu peguei na minha vida as contas. E 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 eu peguei na minha vida as contas. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.